Tudo vai acontecer, é a nossa canção Está faltando uma garota Essa não, estou atrasada, preciso me encontrar com as outras meninas Ai, 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 não acredito Toda lerta essa garota, nossa Que garota tonta, eu não acredito que ela derrubou a gente Olha garota, a próxima vez que você me derrubar, eu te garanto que vai se arrepender, pode apostar nisso Por favor, todas vocês levantem-se Quem quer uma garota desastrada como ela aqui, na escola de princesas, fala sério Ela já entrou na minha lista de garotas que eu não suporto O que significa isso? Veja o quanto vocês têm a aprender Essa aí vai ser eliminada de primeira Pra mim, por hoje já chega Estão dispensadas Ai, que vergonha Eu não acredito, como eu sou desastrada Causei uma má impressão Agora essas meninas me odeiam Ai, como eu queria ir pra casa Só isso Eu não queria estar aqui, eu não queria Aqui não é o meu lugar Sem palavras pra você Vê se presta atenção por onde anda E se cair, tente cair sozinha, tá legal? Ai, próxima vez você vai se arrepender Você não é e nunca será qualificada para se tornar uma dama real Muito menos uma princesa Sua lerda, você me parla Estou com tanta raiva de você que não quero nem olhar na sua cara Nossa, coitada Eu não queria estar na pele dela Nem eu, vixe, coitada Não fique triste Acontece Sei que foi sem querer Essas garotas são metidas Se precisar de alguém pra conversar Pode contar comigo, tá legal? Obrigada Estou me sentindo um peixe fora d'água Venha, venha Vamos conhecer nossos aposentos Como é que eu fique no mesmo quarto que você? Tchau 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 Me amador